Calma amor, não vai embora ainda Eu sei o que você está pensando Que eu só posso estar brincando Terminar, depois voltar, querendo te manunciar Mas não parou pra pensar Que o seu orgulho está nos maltratando Até a sua amiga está falando Você também tem que querer, olhe dentro de você Isso não pode acontecer Quero resolver, porque te amo tanto Viver com você, de vez no nosso canto Terminar e voltar, quantas vezes precisar Se ainda existe amor, vale a pena tentar Quero resolver, porque te amo tanto Viver com você, de vez no nosso canto Terminar e voltar, quantas vezes precisar Se ainda existe amor, vale a pena tentar Eu sei o que você está pensando Que eu só posso estar brincando Terminar, depois voltar, querendo te manusear Mas não parou pra pensar Que o seu orgulho está nos maltratando Que o seu orgulho está nos maltratando Até a sua amiga está falando Você também tem que querer, olhe dentro de você Isso não pode acontecer Quero resolver, porque te amo tanto Viver com você, de vez no nosso canto Terminar e voltar, quantas vezes precisar Se ainda existe amor, vale a pena tentar Quero resolver, porque te amo tanto Viver com você, de vez no nosso canto Terminar e voltar, quantas vezes precisar Se ainda existe amor, vale a pena tentar Quero resolver, Sei que vai valer Faz tudo pra viver, de vez no nosso canto Terminar e voltar, quantas vezes precisar Se ainda existe amor, vale a pena tentar Quero resolver, porque te amo tanto Quero resolver, porque te amo tanto Qual você, de vez no nosso canto Terminar e voltar, quantas vezes precisar Se ainda existe amor, vale a pena tentar Calma, amor, não vá